Olha aí um novo vídeo saindo, galera! Assinem o canal e recebam atualizações gratuitas diariamente. Eu não vou explicar o asma em si por enquanto, eu vou mostrar. Assinem o canal e recebam atualizações gratuitas. 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 Assinem o canal e recebem atualizações gratuitas. Eu não digo que vocês tenham que fazer essa salvação do sol. Mas isso foi uma salvação do sol que eu, ao longo do tempo, fui aprendendo e desenvolvendo. Eu faço isso duas vezes no meu fígado. Meu corpo começa a crescer. Depois dá para fazer o yoga bem tranquilo, porque vocês vão ver que eu vou terminar as duas vezes soando. Vocês já viram eu fazendo o programa mental dela. Agora eu vou explicar um pouco antes. Respira. Respira. Se vocês tiverem alongamento suficiente para isso, vocês podem botar a mão para trás. Aí, aqui para frente. Olha e vai. Primeiro, o pé anda direito para trás. Faz. Vem crescendo. Aqui está bom o bolo. Aí, pausa a mão. Postura da prancha. Mantém o abdômen físico. Reventando. Fazendo coisas não muito lineares. E abaixo, devagar. Aí, faz a postura meio que da criança. E faz a postura dos oito apoios. Muita atenção agora. No geral, vocês vão ver as pessoas fazendo essa postura assim. Ok? Eu não acho isso para as membros econômicas. Eu não faço isso para mim. Olha para o meu pé, por favor. Olha como é que eu vou empurrar o chão. Eu vou trazer a minha bacia ao meio para o próximo ponto. Então, a diferença entre essa postura e essa postura é que o meu umbigo está com a minha força. Alguém queria fazer esse capoeira? Existem coisas na capoeira que você precisa aprender a transcribir o seu peso. Senão, você machuca. Por exemplo, essa é uma postura na capoeira que você precisa aprender a transcribir o seu peso. Se você estiver com o seu peso aqui, você não vai conseguir fazer isso. Então, por uma questão de amor ao meu punho. Eu estou aqui na postura dos oito apoios, certo? Eu empurro o chão. Eu trago o meu umbigo para próximo da minha mão. De uma maneira onde a principal força que está fazendo está sobre o meu punho. e não assim, nem sobre o meu ombro. Isso daqui é muito bom para você fazer uma distensão nas suas costas, nas suas patalambaras. Acontece com uma frequência fácil. Então, se vocês quiserem fazer essa forma, estejam convidados. Se vocês preferirem fazer assim, o corpo é seu. Fica à vontade. Mas assim, cada um com a sua. Aí, no geral, o que eu faço é o seguinte. Para contar, eu vou botar primeiro para a perna esquerda. Então, eu olho para o meu calcanhar esquerdo. Põe o meu pé esquerdo no chão. Põe o meu pé ali. Estica. Agora, isto daqui é bem diferente do que vocês estão acostumados. Provavelmente, sim. Eu escorrego o pé. Faço uma flexão. E trago o pé. Isso é bem mais fácil de fazer do que isso daqui. Se você tem um alongamento grande, você até consegue fazer isso. Aí, isso é mais avançado. Então, esta é uma maneira de simplificar, de a pessoa conseguir criar este espaço daqui. O que eu quero não vir. Tá? Aí, por que que eu faço isso daqui? Por que que eu exprimo? Essa é uma postura. Todas as posturas que você expõe bastante para ele assim, ajuda a você expriar. Por que que eu faço isso daqui? Porque eu trabalho meu baixo nesse lado. Nessa forma. E aqui, eu encosto o joelho na testa no pé. Isso ajuda a aumentar também a necessidade do pita de gerar a entrega. Tá show? Veja bem. Se você está fazendo o desenrolar assim, que a gente estava fazendo antes, vamos recogar. Se você já é um praticante do yoga. Se você saiba levantar assim, também não tem problema. Tá? Aí, terminei um alongamento. Aí, outro lado. Um. 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 Mas provavelmente, na medida em que forem fazendo prática com professores de três, vocês vão ver que cada pessoa tem uma Saudação do Sol diferente. E essa Saudação do Sol que a gente tem na camisa, ela é só uma das versões. Não existe a ideia da Saudação do Sol como uma coisa fixana. A Saudação do Sol é um princípio, é uma prática de reverência à alma, ao divino, à consciência. E fazer isso 12 vezes por semana, é uma forma que eu encontrei para fazer essa Saudação, eu adoro, não faz bem. Eu começo a prática fazendo um pouco de alongamento que nem a gente fez, não tão assim, é minucioso, porque às vezes não dá tempo de ficar três horas fazendo a prática. E aí depois 12 vezes, certo? E aí eu vou ficar fazendo. Vocês procuram respeitar o corpo de vocês, tá? Não faz uma coisa muito ousada porque o seu corpo não está acostumado. Observa o corpo do sangue e se diverte com ele como uma criança, com uma certa responsabilidade, tá bom? É um tempo que eu vou dando uns toques também, beleza? Podemos ir? Aum Gamganapathainamahasharanamganesha Aum Gamganapathinha Aum Gamganapathinha A CIDADE NO BRASIL